Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da possível prisão de Bolsonaro se ele não voltar ao Brasil até abril. É o que está ameaçando o pessoal da investigação e coisa e tal, porque Bolsonaro tem que voltar ao Brasil e coisa e tal. Para entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Aleglande de Ovais, Pega no meu L Balança e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Carolina Brígido diz aqui para a gente que a Polícia Federal estuda pedir a prisão de Bolsonaro se ele não voltar ao Brasil até abril. E por que isso? Afinal de contas, ele está sendo investigado de que exatamente? Ah, tem a investigação dele no Supremo de que ele possivelmente participou dos atos do dia 8 de janeiro. Agora fala que tem a coisa da joia, que não tem lógica nenhuma, não tem nada ali. Ou seja, dá para ver que esse pessoal está realmente querendo forçar a barra para ameaçar Bolsonaro. Então, ele diz aqui que Bolsonaro que está na Flórida desde 30 de dezembro é alvo de apuração do STF, por suposto, envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. E o cerco se fechou contra o ex-presidente depois que veio à tona o caso das joias. Que Bolsonaro não tem nada a ver com essa joia no final da conta. Mas para a oposição, não. Agora ele já é praticamente culpado. Não porque as joias valem mais do que o triplex do Guarujá. Qual o problema? Que as joias foram dadas pelo príncipe saudita lá e nem estão com o Bolsonaro. Eram para o acervo da presidência. E o triplex era ilegal, foi roubado, foi caso de propina para o Lula. O problema não é o valor de nada. O problema é justamente você ter a forma como o Lula conseguiu o triplex, que foi através de propina. Esse que é o problema. O triplex ele poderia ter comprado, o presidente da república tem dinheiro, ele compra o triplex se ele quiser. O problema foi ele ter recebido por propina isso. Mas enfim, a oposição quer fazer um caso como se fosse um problema essas joias aqui. Não porque isso aqui é um corredor. Olha só o que eles falam aqui. Segundo essa fonte, agora só é preciso aguardar coragem por parte do sistema de justiça, polícia, ministério público e judiciário, porque o flagrante está dado. Lembra que eu falei para vocês que eles iam dar um jeito de prender Bolsonaro? Porque basta você ter um integrante do Ministério Público e um juiz esquerdista para pedir a prisão preventiva dele? Exatamente. O cara está falando isso aqui. Alguém aí, alguém do Ministério Público que seja esquerdista, manda a prisão do Bolsonaro, por favor, porque já fizemos um escândalo aqui, fizemos um monte de coisa, embora, de novo, do ponto de vista jurídico não tem nada nesse caso da joia, não tem nada. Nenhuma ligação de nada, nenhum crime, nada, absolutamente nada. Eles estão querendo justamente forçar isso, que alguém, algum membro esquerdista do Ministério Público, dê entrada num pedido de prisão, o juiz da esquerda também vai aprovar e coisa e tal. E por que o pessoal não quer fazer isso? Eu não sei se não quer fazer não, mas o problema que eles veem nisso é o seguinte, o que eles fizeram agora que o Bolsonaro está longe, eles não vão conseguir prender Bolsonaro. Por quê? Porque vai ter a Câmara Revisora e vai acabar desfazendo essa besteira antes deles conseguirem efetivamente prender Bolsonaro. Se Bolsonaro estiver aqui no Brasil, aí eles conseguem fazer o showzinho. eles mandam prender a coisa e tal, a polícia vai lá, bota Bolsonaro no camburão, todo mundo filmando, vão avisar todas as redes de televisão, vão filmar tudo bonitinho. Aí depois, logo em seguida, essa prisão vai cair. A instância revisora, o Tribunal de Justiça vai acabar liberando isso, porque é um absurdo, não tem motivo nenhum pra prender ele. Mas eles precisam que o Bolsonaro esteja aqui pra prisão ser rápida. Porque se Bolsonaro estiver lá nos Estados Unidos, eles vão fazer esse pedido de prisão, o Bolsonaro vai ter pedido de prisão aqui, mas rapidamente vai cair em instância superior, não vão conseguir ter o showzinho deles de botar Bolsonaro na cadeia. Então, isso daqui, na verdade, o que eles estão fazendo aqui é tentando ameaçar Bolsonaro pra ele voltar rápido pro Brasil, justamente pra eles poderem fazer o showzinho da prisão deles aqui. É o que eles querem no final das contas. Não tem nenhuma lógica a esse tipo de coisa, não tem nenhuma participação de Bolsonaro no dia 8 de janeiro, nenhuma ligação dele com isso. Aliás, o Anderson Torres está preso até hoje. Até hoje ele está preso. Sabe por que ele está preso até hoje? Porque eu já falei pra vocês por que ele foi preso. Ele foi preso porque eles esperam que ele delate Bolsonaro. E ele está sendo pressionado pra isso. O fato de ele estar preso até hoje mostra que ele, até esse momento, não abriu a boca, não quis falar alguma coisa que pudesse incriminar Bolsonaro. Porque, veja, não estou dizendo que tem alguma coisa ali, não tem nada. Mas eles querem forçar o Anderson Torres a entregar ao Bolsonaro. No que entregar ao Bolsonaro, o Anderson Torres sai livre. Então, Anderson Torres, no dia que ele sai livre da cadeia, aí você fica preocupado, porque quer dizer que eles conseguiram forçar ele a denunciar Bolsonaro. É muito triste isso, mas é exatamente assim que ditaduras funcionam. É exatamente assim como a justiça funciona nos porões das ditaduras, que é o que já está acontecendo aqui no Brasil há algum tempo, infelizmente. E, como se não bastasse a obsessão desse pessoal por Bolsonaro, saiu aqui a notícia impressionante. Olha só, assista. Bolsonaro é filmado comendo cachorro-quente numa lanchonete nos Estados Unidos. Caramba, né? Manchete. Pô, importantíssimo isso. Bolsonaro comeu cachorro-quente. Bom, e tem aqui também uma colocação de um líder do PP aqui, o Marcos Pereira, de São Paulo, que está dizendo que Bolsonaro não é líder da oposição, é um turista nos Estados Unidos, diz o presidente dos Republicanos. Mas, assim, criticou Bolsonaro, falou que Bolsonaro, se fosse líder da oposição, devia estar aqui. Mas o que ele está querendo nessa história, você entende mais adiante no texto aqui. Olha o que ele fala aqui. O Tarcísio de Freitas pode disputar a presidência em 2026. Ele disse aqui mais adiante, olha, se o Bolsonaro, se tivesse sido o Tarcísio de Freitas o candidato do Bolsonaro para a presidência, ele teria ganho, o Lula teria perdido e coisa e tal. Bolsonaro, que acabou insistindo em se reeleger e coisa e tal. Ou seja, entendo o que o cara está fazendo aqui. Ele está puxando o saco do Tarcísio de Freitas. Eu acho que está errado, não. É verdade. Ele está puxando a sardinha para o lado dele, né? No final das contas, o Tarcísio é, sim, uma boa opção para o futuro. Eu vejo dessa forma. Mas discordo desse ponto aqui. O Tarcísio tem muita aceitação entre o pessoal da direita, mas ainda está muito longe de ser Bolsonaro. Se Bolsonaro virar e falar, meu candidato é Tarcísio, a coisa muda de figura. Mas vamos ver o que acontece aqui. O que esse cara falou aqui é só mesmo para puxar o saco do Tarcísio de Freitas no final das contas, né? Agora, um ponto que o pessoal está lembrando aqui também é o seguinte, né? Que o Bolsonaro pode causar um constrangimento muito grande ao TSE com a volta dele ao Brasil. Por quê? Porque pelo menos o ministro do STF supõe que Jair Bolsonaro, quando voltar ao Brasil, poderá arrastar multidões em suas aparições públicas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E que isso poderá causar algum constrangimento ao TSE no julgamento da inelegibilidade dele. Ainda assim, prevê que essa deve ser a tendência da corte eleitoral. O que eles estão querendo dizer? Que seria bom Bolsonaro voltar ao Brasil porque daí arrastaria multidões e que isso poderia causar dificuldades para provarem a inelegibilidade dele. Ele ainda seria tornado inelegível, mas seria mais difícil, né? O TSE ficaria meio constrangido com isso. De novo, o que eles estão fazendo aqui? Querendo forçar Bolsonaro a voltar para o Brasil já para fazer o showzinho deles. Eles sabem que esse negócio das joias não vai ficar no ar por muito tempo. Isso não tem substância nenhuma. O caso do 8 de janeiro também, já ninguém nem fala mais nisso hoje em dia. Então, ou seja, morreu tudo que eles tinham em termos de tentativa de prender Bolsonaro rapidamente. Daqui a pouco o Bolsonaro quando voltar, eles não vão poder mais fazer o showzinho de prender ele, né? É fundamental que ele volte para o Brasil logo para eles poderem fazer o showzinho. É aquilo que eu falei. Daqui a pouco também o governo Lula já está fazendo tanta água, já está fazendo tanta merda que o principal foco da população como um todo, aliás, eu acho que já é meio que esse o foco hoje em dia, tá? Já é muito mais criticar o Lula do que se preocupar com o que Bolsonaro fez ou deixou de fazer lá atrás, né? Isso passou. Mas repara, como é que tem um monte de gente querendo que Bolsonaro volte? Se não voltar, a gente vai mandar aprender e não sei o que lá e coisa e tal. É uma fixação com o homem, rapaz, que é impressionante, bicho. Impressionante mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. .